Alô turma, um grande abraço. Hoje é 12 de outubro, é feriado, mas tem as últimas do Marcou no Esporte em todas as plataformas a partir das 9 da noite. E já de volta ao estúdio original, de volta a Florianópolis. E hoje teremos uma conversa com o Rodolfo II, técnico do Havaí Kinderman, time de futebol feminino, que está na final do Campeonato Estadual e que se prepara para a Taça Libertadores, que acontece no mês de novembro. Vamos saber um pouco mais dos preparativos da equipe para esta competição. Também vamos falar de Havaí, vamos falar de Figueiredo, que joga nesta quarta-feira pela Copa Santa Catarina e outras informações mais aqui do estado de Santa Catarina. E claro, contando sempre com a sua participação. Hoje é feriado, não tem desculpa, então venha conosco nas últimas do Marcou em todas as nossas plataformas. Já sabe, né? Te espero lá.